Oi para todos, eu sou o Daniel Cury, do Míster Charuto. Já tem uns dois meses que eu não coloco nenhum vídeo novo aqui no canal, até algumas pessoas entraram em contato perguntando se eu tinha parado, encerrado as atividades com os vídeos e não. Foi um período de ausência porque eu tive um problema de saúde na família, minha mãe ficou doente, ela já tem 87 anos, então foi bem conturbado, mudou bem a nossa rotina aqui e eu tive que ir ao Brasil duas vezes também por isso, então foi um período que realmente não deu para gravar nada. Mas agora eu descolei um pouco da cabeça do charuto aqui, umedecei e tentava fazer aqui um pequeno reparo. E então, estou de volta já, senti saudade de gravar. E esse tema do nosso vídeo de hoje, eu escolhi ele, especialmente esse vídeo para voltar, porque é um tema que eu acho que eu devo ele há muito tempo. Eu já deveria ter feito esse tema, falado sobre esse tema. mas não sei porque, foi passando, as coisas foram acontecendo, outros reviews e outros temas foram chegando e eu esqueci completamente, não percebi que tinha essa lacuna aqui nos temas do canal. E hoje nós vamos tratar desse, eu quero tratar de body strength, de uma forma que vá um pouco além da tradução dos termos, de uma forma que a gente veja esses termos de alguns pontos de vista diferentes, para entender, para compreender esses conceitos e poder usar no dia a dia, na escolha dos nossos charutos e na análise dos charutos que a gente fuma. Para poupar, a Bento também está muito solta, para poupar o Valério Lomelino de perguntar qual charuto que eu estou fumando, nos comentários, sempre que eu esqueço ele me lembra disso, eu estou fumando aqui hoje o Rosa Cuba, que é um charuto Cuban Sandwich, charuto de Mixed Filler, simples, sem grandes sabores, sem grandes performances e tal, porque é um charuto apropriado para essa situação, um bate-papo, tomando café e a gente vai falar de body strength. Então vamos lá, qualquer charuto, a gente tem que pensar o seguinte, quando a gente está analisando um charuto ou vai fumar e quer entender o charuto, a gente tem que pensar nas seis mais importantes características que um charuto tem, que são gosto, aroma, que juntos vão formar o sabor, a intensidade desses dois, a permanência desses dois que eu citei, gosto e aroma, que aí a gente pode entender também essa permanência como finish, a complexidade e o equilíbrio de tudo o que está em jogo. Agora pense o seguinte, a presença desses seis elementos, alinhada à intensidade dessa presença, é o que dá a qualidade para o charuto. Dependendo de como você interpreta o sabor, a intensidade, o aroma, a complexidade, você vai conseguir dizer se esse charuto tem uma qualidade que lhe agrada mais ou menos. E para falar de body strength, a gente vai esbarrar ou vai ter que levar em consideração essas seis características e a intensidade da presença dessas seis características. Então acho que para começar essa nossa conversa, a melhor coisa que eu posso fazer é tentar traduzir esses termos para o português. Uma tradução bem simples. Primeiro, body quer dizer corpo, uma tradução literal. Pode ser um corpo físico, um corpo humano ou pode ser também um corpo tipo corpo docente, o corpo diretivo de uma empresa, qualquer tipo de corpo aí se adapta. Pode ser traduzido. A gente pode usar esse termo body nesse caso, para qualquer um desses casos. No caso do charuto, a gente está falando, nós vamos chegar lá, mas a gente vai estar falando do corpo dos sabores do charuto, daquela estrutura desses seis elementos. Strength, já tem uma tradução um pouco menos complexa, é a força, é o power, a capacidade de realizar alguma coisa. Isso também tem algumas traduções um pouco mais conceituais, mas nesse caso aqui vamos pensar sobre a força, sobre o poder do charuto. Essa terminologia, body strength, ela vem do mundo dos charutos não cubanos. Ela foi praticamente criada ou iniciou-se essa conceituação aqui nos Estados Unidos, abastecida pelo mercado de charutos não cubanos. E quando eu comecei o canal Mr. Charuto, eu percebi que essa terminologia não era usada aí no Brasil, ela não era muito difundida. Eu me lembro das pessoas perguntando o que eu queria dizer com isso e com aquilo, e ela sempre usando o termo fortaleza, que é um termo clássico vindo do mundo dos charutos cubanos e que sintetiza body e strength numa avaliação única. Não divide esses dois conceitos. Até agora eu não falei exatamente quais são os conceitos, né? Mas eu estou tentando só colocar as coisas no lugar aí. E, mas depois da entrada maciça dos charutos não cubanos aí no Brasil, e entraram não só pela boa qualidade, por tudo de legal que eles oferecem, mas porque o mercado pedia pelo custo alto dos charutos cubanos e do custo mais baixo dos não cubanos. Vamos manter isso em mente também. Vamos lembrar disso tudo. Então, depois dessa entrada mais para valer dos não cubanos, esse termo começou a... Os termos body e strength começaram a ter mais significado junto aos fumantes. E nesse vídeo de hoje eu não tenho o menor propósito de dizer que uma dessas terminologias, né? Body, strength ou a outra, fortaleza, é melhor, é certa, é a que deve ser usada. Você usa a que te interessar, que você achar que é mais correta, mais adequada para o seu sistema aí de avaliação. Agora, eu só acho que o termo fortaleza é mais limitado e os termos body e strength vão dar para a gente uma possibilidade de melhor entender e classificar os charutos se a classificação for necessária em algum momento. Bom, vamos avançar um pouco mais aqui nessa compreensão de body e strength, pensando na planta de tabaco. Eu vou colocar uma ilustração, vocês vão ver aí, que há diferentes áreas na planta de tabaco. As folhas vêm de diferentes áreas da planta. Na parte superior, a gente tem as folhas ligreiro, que são folhas grossas, espessas, bem ásperas, que têm muitos óleos e têm também muita nicotina. Consequentemente, têm muito sabor. Na parte central, a gente tem as folhas seco, que são uma versão mais suave nos dois aspectos, strength e body, das folhas ligreiro. Mas essas folhas, elas trazem pela sua suavidade, elas oferecem um pouco mais de equilíbrio em termos de sabor. Os sabores são mais amenos, mais equilibrados, funcionam melhores uns com os outros. Na parte de baixo, a gente tem as folhas volado. Elas são folhas bem finas, são folhas com poucos óleos e com pouca nicotina. Elas não oferecem muitos sabores, mas elas têm uma função muito importante dentro do blend, que elas queimam muito bem. Então, elas ajudam a manter o charuto aceso. Elas não trazem muito sabor, mas elas fazem volume também. Então, quando você precisa de um, a gente, não você nem eu, mas um blender, vai fazer um charuto com ring gauge de 60, alguma coisa, ele vai usar muitas folhas volado para dar volume naquele blend. Outra coisa importante da gente notar nessas divisões aqui, é uma divisão muito esquemática essa aqui, tá? Existem subdivisões aí. E também os termos, às vezes, variam de região para região. Lirreiro, seco, volado, eles podem mudar isso um pouco, mas basicamente é isso. Então, a gente pensa o seguinte, por que que há essas diferenças, né? O que que afeta, o que que gera essas diferenças de sabor? Primordialmente, é o tempo de exposição ao sol e o tempo de permanência da folha no pé. O tempo vai ser o mesmo nos dois casos. As folhas lerreiros são as primeiras folhas que brotam e elas ficam ali no pé, recebendo seiva e expostas ao sol o tempo todo de vida da planta. As folhas mais de baixo, as volado, elas nascem por último e ficam, vivem por menos tempo no pé, consequentemente, tem uma menor incidência dos raios de sol. Então, essa posição e esse tempo de exposição ao sol e a quantidade de seiva que essas folhas consumiram, receberam durante a sua vida, é que vai dar diferentes intensidades de sabor para aquela folha e diferentes quantidades de nicotina, pensando que tudo diminui de cima para baixo. Então, essas são as grandes variações, as grandes causas de diferentes bóris e diferentes strands de uma folha de tabaco. Essas diferenças entre as folhas, quando combinadas de qualquer forma por um blend, vão dar charutos que vão causar diferentes impactos, diferentes sensações no nosso palato. E aí, agora, a gente está falando exatamente do conceito de bóris. É essa sensação, esse impacto que a gente sente. A gente já sabe, pela descrição da planta, diferentes folhas, diferentes características das folhas, que esse impacto, a razão desse impacto ser diferente num charuto e em outro charuto. Agora, vamos pensar neste impacto em si, vamos tentar fazer alguns paralelos entre o tabaco e outros produtos que a gente consome. Vamos pensar primeiro numa cerveja. Imagine o efeito que um gole de uma Budweiser, lager, comum, bem leve, daquela bem clarinha, vai causar no seu paladar. Compare esse efeito que você imaginou da Budweiser com um gole de uma cerveja estalta, aquela cerveja preta, cremosa, de malte torrado, às vezes envelhecida num barril de bourbon, por exemplo. O impacto da Budweiser certamente é infinitamente inferior, um impacto mais leve do que o impacto de uma cerveja estalta. Então, este impacto, esta intensidade da presença das características dos sabores dessa cerveja é o bode, é o que difere um bode do outro. Lembra que eu falei dessa intensidade da presença lá nas seis características do charuto? É exatamente essa comparação que eu estou fazendo aqui agora entre a cerveja Budweiser e uma cerveja estalta. Vamos dizer que você não toma cerveja. E quando eu falei dessa comparação da cerveja, esquece o álcool. Estou falando apenas dos sabores. O álcool não tem nada a ver com isso. Às vezes, você bebe a single malt. Pense em um gole pequeno de uma Carlin Tan e de um Lafroide. Completamente diferente. Eu vou explicar os dois. Se você toma, você vai entender o que eu estou falando. Que tipo de diferença é essa? Às vezes, você fuma e não toma álcool. Pense em um gole de água e um gole de leite. Qual que é a diferença do peso, do impacto, da sensação que essas duas bebidas te causam? Imagine também um café clara e um café torre escura. O peso do sabor de cada um. A outra coisa que eu posso citar é chá. Chá verde e chá preto. Imagine a diferença de cada um. Esse impacto causado no seu paladar é o bóre. Você tem bóres mais leves e você tem bóres mais pesados. E esses bóres são apresentados para você na forma de charuto quando o blender usa as diferentes folhas vindas de diferentes posições da planta. Que aí você, naquela ilustração que eu te mostrei, o que cada área oferece em termos de bóre. Além da posição da folha na planta, outros fatores vão também influenciar o bóre do charuto. De uma forma, talvez, menos importante ou menos intensa. Eu queria citar algumas aqui. Primeiro, a natureza dos sabores também. Vai colaborar para determinar esse bóre mais alto ou mais baixo. Vamos pensar o seguinte. Sabores como baunilha, caramelo, uma cremosidade do leite, dos óleos, são menos agressíveis ao nosso palato. São mais fáceis de serem apercebidos ou não. Percebidos eu acho que não. Eles são mais fáceis de ser digeridos. Vamos usar esse termo aí. Eles têm um impacto, uma presença menor. Se a gente comparar isso, por exemplo, com os sabores que a gente encontra também em charuto, bem comum, tipo terra molhada, café, pimenta, a gente vai aí nesse caso agora, esses últimos que eu mencionei, a gente vai ter um impacto muito, um peso muito maior. Vamos comparar aí um sabor de baunilha com o sabor de uma madeira de um determinado tipo de charuto que lembra o vinho do porto. Aquela coisa densa, pesada, carregada, que permanece, que é mais presente no nosso paladar. A baunilha já é mais leve, é adocicada, é fácil, é mais palatável. Vamos usar esse termo aí. Então, de novo, a gente está falando do bode e a gente está falando das seis características que eu mencionei lá atrás. Então, essa intensidade daquelas seis, a intensidade daquelas seis características é que vai nos dar o bode de um charuto. E alguns sabores são naturalmente menos impactantes do que os outros. Quando colocados no charuto, eles vão colaborar para a categorização do bode daquele charuto. Outro também, outros elementos que também vão influenciar é o solo cultivado, o tipo de semente, sobre qual clima aquela planta, aquelas folhas foram cultivadas. Eu acho que esses últimos elementos contribuem em uma escala bem menor, mas eles são sempre ligados à ideia daquelas seis características iniciais. A gente não pode, definitivamente, eu não consigo, pelo menos, falar do bode de um charuto sem recorrer àquelas seis características iniciais. Para mim, ali está o segredo de um charuto, ali existe tudo o que eu preciso saber para entender um charuto e para dar alguma valorização para aquele charuto em termos de qualidade. Ainda bem que, para a gente explicar o conceito Why Strength é muito mais fácil do que bode. porque foi um tempão do vídeo só tentando falar do bode. Strength é simplesmente a quantidade de nicotina que existe no seu charuto. Mesma coisa, as folhas lá, as posições, a parte de cima tem muito nicotina, do meio tem menos e a parte de baixo praticamente não tem nicotina. Então, é bem simples categorizar isso. Vamos tentar comparar isso de novo com as bebidas, seria o álcool. Então, uma cerveja com 4%, 4,5%, que é a Budweiser, vai ter um strength muito menor do que aquela cerveja Stout, que às vezes chega a 12% de álcool. Então, é bem mais simples de se ver. Uma outra comparação que a gente pode fazer também, pessoal que curte coisas de motor, moto, carro, é a gasolina. Gasolina de baixa ou de alta octanagem. É a mesma coisa. É um conceito bem mais direto. Tem um vídeo em que eu falo, e tem suas consequências também, charutos de nicotina com bastante dinheiro de nicotina. Tem um vídeo do Cornelius & Anthony, acho que é um mistress. Procure aí que vocês vão achar. Eu falo bastante sobre as consequências de se fumar e como lidar com o charuto que tem bastante nicotina. E a nicotina está ligada exclusivamente à posição da folha na planta. Não há outro tipo de variação. Então, é só a posição que determina o strength de uma folha de tabaco. Uma outra coisa que eu quero falar, principalmente se você está iniciando no hábito de fumar charutos, é o seguinte, a cor de um charuto não determina o seu body ou o seu strength. Quando eu falo a cor do charuto, eu estou falando da cor do wrapper. Eu estou falando da cor de apenas uma folha. É verdade que estatisticamente os charutos escuros são, ou tendem a ser, charutos de sabor mais intenso e de presença maior de nicotina. Mas a única cor, a única coisa que a cor nos informa é que aquele wrapper é mais claro ou mais escuro. Ela não informa quais as folhas estão sendo usadas no filler ou no binder do charuto. Então, o que ela nos informa é muito pouco para a gente, a partir desse dado, dizer que o charuto é forte ou fraco. Nada impede que um charuto conerica shade, aquele mais claro, uma folha conerica bem clarinha, tenha no filler uma grande quantidade de folhas ligueiro. Então, você vai ter um charuto claro com um body alto e um strength também muito alto. E o contrário também. Nada impede que um charuto com o wrapper maduro ou escuro tenha folhas de binder e filler, na sua maioria, volado ou então seco. Vai ser um charuto escuro e o sabor bem suave, nível de nicotina bem baixo. O impacto dos sabores seriam suaves e a nicotina, por ter pouca quantidade, você não sofreria os efeitos da nicotina. Uma outra coisa também que eu penso é o seguinte, o que limita o blender a fazer uma receita com mais folhas dessa ou com menos folhas daquela? Eu acho que nada. A criatividade do blender, a intenção, o preço final do charuto. Isso é que vai determinar se o charuto vai ter mais body ou se ele vai ter mais a nicotina. É uma decisão do blender ou uma decisão comercial, uma decisão estratégica, de estoque, alguma coisa assim, do fabricante. Não há, pela cor, não há como, através da cor, determinar se o charuto é forte, se o charuto tem um body alto ou baixo ou um strength com muita nicotina ou com pouca nicotina. E para terminar, eu acho que o mais importante é, que eu posso tentar falar para vocês, que é como eu vejo essa história toda, é que as possibilidades são infinitas de se mesclar, de se criar receita de charutos. Mas sempre que um blender a levar em consideração os conceitos de body e de strength e projetá-los na receita sob a ótica daquelas seis características iniciais, principalmente na ótica do equilíbrio e da complexidade, a gente vai ter charutos muito bons. Ou a gente vai ter charutos que podem agradar a diversos interesses dos fumantes. Se você gosta de mais sabor assim, de mais sabor assado, de muita nicotina ou de pouca nicotina. Eu acho que a compreensão disso, do body e do strength, sob aquelas seis características, principalmente equilíbrio e complexidade, é que vai nos dar um charuto de alta qualidade e que vai propiciar uma boa fumada para cada um de nós, de acordo com o gosto que cada um tem. Então, espero ter conseguido clarear e indicar a minha ideia sobre body e strength, como ele é usado e a origem desse conceito, o que vai fazer com que esses conceitos variem aqui ou ali, de acordo com a receita. Se você gostou do vídeo, por favor, compartilhe em mídia social, deixe um like, deixe seu comentário que isso tudo ajuda a tornar o canal Mr. Charuto mais visível. E lembre-se, aqui no canal Mr. Charuto a gente não promove nada, não promove marca, não promove loja, não promove nenhum tipo de interesse comercial. Aqui a gente conversa o que a gente sabe sobre charuto. Então, se você também, deixe seu comentário, se você discorda, se você tem uma ideia diferente da minha, aproveite o espaço dos comentários para deixar sua ideia aí para todo mundo aprender com você também. Até o próximo vídeo e até lá, fome bem. Tchau.